Olá, alunos do oitavo ano, eu sou a professora Júlia de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 49. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre equação do primeiro grau com duas incógnitas. A gente deu uma revisada em equações do primeiro grau, estudou um pouquinho sobre plano cartesiano, agora a gente vai ver sobre equações do primeiro grau com duas incógnitas, tá certo? Então o objetivo de hoje vai ser introduzir o conceito de equação do primeiro grau com duas incógnitas e verificar se um par ordenado é a solução de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, ok? Então nessa aula você vai precisar do seu caderno, caneta, lápis e borracha, caderno e caneta para fazer as anotações e lápis e borracha para resolver os exercícios depois, tá certo? Então a gente chama de equação literal essas equações onde aparecem outras letras além da incógnita X. Então a gente vai estar trabalhando com equações onde eu estou falando de mais de uma incógnita, geralmente duas, tá certo? Essas letras elas figuram na equação como constantes que representam números reais. Então a gente vai resolver a equação da mesma maneira que a gente resolvia antes e a resposta vai conter ali uma letra, uma incógnita que a gente não sabe qual o valor que é, certo? Então observem as seguintes equações aqui que estão todas do primeiro grau na incógnita X, porém elas têm uma letra extra ali, uma letra que não é essa incógnita, é uma letra que a gente vai chamar de constante, tá certo? Então 3AX igual a 9, 2A menos AX igual a BX, nesse caso aqui a gente já tem duas letras diferentes, PX menos 1 igual a P quadrado. Então essas equações, né, que tem mais de uma letra, são denominadas equações literais. Então é um nome que a gente dá para elas aí, um nome especial, beleza? Então são equações literais do primeiro grau na incógnita X, porque nesse caso aqui a incógnita dessas equações é o X, tá certo? Eu estou determinando isso para ficar mais claro para vocês, ok? Como que a gente resolve uma equação literal? Então a gente vai resolver a equação literal da mesma forma que a gente resolvia uma equação normal do primeiro grau, certo? A gente resolve normalmente, veja só como que fica o exemplo que a gente vai ter agora. Considerando o X a incógnita, né, ele vai te dizer qual das letras que você tem ali que vai ser a incógnita dessa equação, né? Considerando então o X como a incógnita, resolva a equação 8X mais 7A igual a 2X mais 25A. Então assim, ele vai te dizer qual das letras que estão ali, qual delas é a incógnita. E é essa que você quer descobrir. Então é essa que você vai isolar, ok? Então a gente tem essa equação aqui, 8X mais 7A igual a 2X mais 25A. Se a minha incógnita é o X, é o X que eu quero passar para o lado esquerdo da minha equação. Então é isso que eu vou fazer. 8X, passei primeiro o 7A para lá, ficou mais 7A, ficou menos 7A. E agora eu tenho que passar esse 2 para o outro lado. Eu primeiro somei aqui, tanto faz. 25A menos 7A, desculpa, né? 25A menos 7A, eu tenho dois valores com uma constante ali que é a mesma, né? Meu A é igual, então eu posso juntar eles. No caso são sinais diferentes, então diminui o sinal do maior. Ficou mais 18A. Passando finalmente o 2X para a esquerda, eu fico com 8X menos 2X igual a 18A. 8X menos 2X me resulta em 6X igual a 18A. Então eu vou ter X igual a 18A sobre 6. Eu consigo dividir os números, o A não tem com quem ele dividir. Então a minha resposta aqui vai ser 3A. Então isso quer dizer que a solução dessa equação é 3A, ok? Então a solução da equação vai ter a letra ali, ok? Não tem problema, essa é a ideia da equação literal. Eu vou ter uma letra na minha resposta, beleza? Então a solução aqui é 3A. Veja o exemplo de número 2. De novo, considerando o X como a incógnita, a gente vai considerar, então, vai resolver essa equação aqui. 3 que multiplica MX mais N menos 2MX igual a 5N, ok? 3 que multiplica MX mais N menos 2MX igual a 5N. Eu vou fazer a multiplicação aqui da distributiva. 3MX e 3N e eu quero isolar o meu X, né? Então tudo que é X fica para o lado esquerdo da minha equação. E o que não tem X vai para o lado direito. No caso aqui, os dois termos de X já estão para o lado esquerdo. Basta eu mandar esse 3N para lá. Então aqui, 3MX menos 2MX vai ficar MX. O mais 3N continua aqui. Eu passando para o outro lado, eu vou ficar com 5N menos 3N que vai me resultar em 2N. Eu preciso deixar o X sozinho. Então se esse M está multiplicando o X, quando ele passa para o outro lado, ele vai passar dividindo. Por isso que o X vai ser resultado, então, 2N sobre M, ok? Tenho essa resposta e essa é a resposta da minha equação. A única coisa que eu não posso esquecer é que o meu denominador nunca pode ser zero, né? Então é sempre importante eu destacar isso, colocar que a solução dessa equação vai ser 2N sobre M com M diferente de zero, ok? O jeito de resolver é exatamente o mesmo. Você trata os Ns e Ms ou as outras letras exatamente como você trabalha com o X e no final você pode passar ela dividindo ou multiplicando, só importante ressaltar que quando você tem a divisão, o teu denominador nunca pode ser zero, ok? Bem tranquilo, né, gente? Então quando a gente tem equações do primeiro grau com duas incógnitas, a gente pode dizer assim, que toda equação que pode ser reduzida a uma equação equivalente da forma AX mais BY igual a C, com A, B e C pertencente aos reais e A diferente de zero e B diferente de zero, ela é denominada uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Observe que aqui a gente está trabalhando, então, com duas incógnitas, né? Na equação literal que a gente viu até o exemplo anterior, eu tenho uma incógnita que é o X e a outra letra a gente considera como constante, né? Agora, aqui quando eu tenho uma forma AX mais BY, ou seja, eu vou estar trabalhando com duas incógnitas, X e Y. Lembrem-se que quando a gente falou de plano cartesiano, a gente tinha sempre o ponto representado com X e Y. Então é nisso que os dois assuntos vão se conectar aqui, certo? A resposta de uma equação desse formato aqui vai ser sempre um par ordenado. Eu vou ter um valor para X e um valor para Y. Ok? Então aqui, essa é o que a gente chama de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, beleza? Até anteriormente, nas equações literais, a gente tinha uma incógnita e a outra letra a gente considerava como constante. Agora, desse slide para frente, os próximos exemplos, a gente vai ter apenas duas incógnitas, ok? Então, olha só. São equações do primeiro grau com duas incógnitas, qualquer uma dessas daqui. X mais Y é igual a 10, 3X mais 2Y é igual a 16, 7X menos 5Y é igual a 9. A gente geralmente trabalha com equações de duas incógnitas, com X e Y, justamente para remeter a resposta ao par ordenado, está certo? Então, dependendo do conjunto universo, uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, X e Y, por exemplo, pode ter infinitas soluções, cada uma delas indicada por um par ordenado de números. Então, aqui que é a ideia. A gente vai usar o par ordenado para responder essas equações aqui, certo? Então, dependendo de como funcionar a minha equação, eu posso ter infinitas soluções ou posso ter apenas uma. A gente vai ver isso um pouquinho mais nas aulas mais para frente, mas é importante que vocês saibam que quando a gente trabalha com equações de duas incógnitas, a gente vai sempre estar trabalhando com X e Y para que a nossa resposta seja dada em um par ordenado. Então, novamente, só para reforçar, em um par ordenado, o primeiro número representa o valor da incógnita X e o segundo representa sempre o valor da incógnita Y. Essa ordem precisa ser respeitada, daí o nome par ordenado. Então, é um par que tem essa ordem e é muito importante. Então, o par ordenado sempre vai ser representado dessa maneira, com parênteses e primeiro o valor de X, depois o valor de Y, certo? Então, observem os exemplos aqui. Exemplo número 3 da aula de hoje, então. O par ordenado, 2,5. É solução da equação, 2,5, significa que é X valendo 2 e Y valendo 5. Aí ele quer saber se ele é solução dessa equação aqui. Então, vamos relembrar. Quando eu trabalhava com equações de primeiro grau simples, com uma incógnita só, o que a gente fazia para saber se o valor era a solução da equação ou não? A gente substituía aquele valor dentro da equação, certo? Exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Qual é o meu valor de X? 2. Então, vai ficar 3 vezes 2. Qual é o meu valor de Y? 5. Então, vai ficar 2 vezes 5. E aí, eu vou resolver normalmente. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 5, 10. 6 mais 10 dá igual a 16. Então, 16 é igual a 16. Isso me dá uma igualdade verdadeira. Isso, então, significa que o par ordenado 2 e 5 é a solução dessa equação aqui. 3X mais 2Y é igual a 16. Ok? Agora, o par ordenado 5 e 2. Observem que a única coisa que eu fiz aqui foi trocar. O valor de X agora é 5 e o valor de Y agora é 2. Vejam como é muda. Só eu trocar a ordem dos dois já muda, estou completamente no resultado. Olha só. É a solução da equação 3X mais 2Y igual a 16? Então, vamos de novo. No lugar do X, agora, a gente vai colocar 5 e no lugar do Y vai o 16. Então, vai ficar 3 vezes 5 e 2 vezes 2, certo? 3 vezes 5 dá 15. 2 vezes 2 dá 4. 15 mais 4 dá 19. 19 não é igual a 16. Essa é uma igualdade falsa. Então, significa que esse par ordenado não é a solução dessa equação. Certo? Então, o par ordenado 5 e 2 não é a solução da equação 3X mais 2Y igual a 16. Certo? Pode ser que eu encontre outros valores para essa equação para que ela seja verdadeira. Mas, 5 e 2 não é um deles. Olha só que interessante. Por exemplo, se eu tivesse aqui uma equação X mais Y igual a 4. Eu posso ter vários números que somados vão dar 4. Eu posso ter 1 mais 3. Ou seja, o meu par ordenado aqui seria 1 e 3. Isso dá igual a 4. Eu poderia ter 3 e 1. 3 mais 1 é igual a 4. Poderia ter 2 e 2. Certo? Então, observe. Para essa equação aqui do primeiro grau com duas incógnitas, eu tenho 3 valores diferentes de solução. Eu posso ter 3 pares ordenados para a solução. Não tem problema nenhum. qualquer um desses 3 aqui satisfaz a minha equação. Certo? Qualquer um deles está correto. Então, o que vocês vão fazer é verificar se cada um desses pares ordenados que vocês estão recebendo faz sentido na equação ou não. o que eu gosto de que eu queria salientar para vocês aqui é se vocês observarem do exemplo do exemplo meu Deus do exemplo 3 para o exemplo 4 vocês só trocaram o valor de x pelo valor de y. Então, cuidado. Lembrem-se que o par ordenado sempre vai ser primeiro o x e depois o y. se vocês trocarem as bolas vai ficar errado. Certo? Vai dar errado porque aqui eu troquei um valor pelo outro e já me deu como falsa. Então, cuidado na hora de fazer os exercícios. Está certo? A ordem da representação é muito importante. Sempre o primeiro x e depois o y. Ok? Espero que tenha ficado claro as equações literais e as equações do primeiro grau com duas incógnitas. A equação literal é só isso ali que a gente viu mesmo. Só esse bem simples que você vai isolar uma das incógnitas e a outra vai ficar como uma constante. Então, não tem mais nada além disso para a gente estudar sobre equações literais. Agora, sobre equações do primeiro grau com duas incógnitas a gente ainda vai estudar bastante mais para frente. Então, façam os exercícios. São duas coisas que estão interligadas uma com a outra. A gente precisa ter uma noção das equações literais para conseguir compreender um pouquinho melhor sobre as equações com duas incógnitas. Não esqueçam de fazer os exercícios. Se por acaso ficou alguma dúvida assistam o vídeo novamente vejam o material que vocês têm. Certo? E eu espero vocês então na nossa próxima aula. Tchau! 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 Tchau!